Eu, precisando de amor, encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou E a nossa espera até valeu Deus, Deus, Deus meu Caprichou de uma vez quando fez você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se lendeu, se lendeu Vambora! Quanto mais eu venho, mais eu quero um beijo Me vai te enxergar Quando eu avanço, você joga maço O nome da canção eu quero ouvir Suba de amor pra eternizar Jurás a dois pra eternizar Grava de véu pra eternizar Oriol e anel pra eternizar E na alegria, na tristeza, eu vou ser eu Na riqueza, na pobreza, eu vou ser eu Na saúde ou na doença, eu vou ser eu Ai, é só você e eu O nome da canção eu quero ouvir É só você e eu É você e eu Na saúde ou na doença, eu vou ser eu Ai, é só você e eu Precisando de amor, encontrei você No meu coração, encontrei você